cumprimentando, agradecendo por ter salvado da destruição o movimento comunista no continente. Então, o roubo em si tem muito menos importância do que o motivo do roubo. Não é o quanto ele roubou, é para que ele roubou. Ele não roubou para torrar dinheiro, ele não roubou para ir nos puteiros, para ter um monte de amantes. Não, ele roubou para financiar o morto em massa, uma monstruosidade indescritível. E daí vem o pessoal que não entende a diferença entre uma coisa e outra. Ele fala, ah, mas corrupção tem do lado e do lado. E o que hoje? A resposta é assim, vá tomar no... Saudações, meus amigos. Então, é essa a peleja que estamos tendo hoje ainda em relação ao poder. Uns desejam isso, outros desejam aquilo. Agora, é evidente que é sempre em detrimento ao povo. Bom, a Revolução Russa que começou lá em 1917, tendo o seu início em 1905 com as pequenas revoluções pelo país russo, que culminaram com a família czarista russa, a monarquia russa. Hoje, continua a se espalhar pelo mundo. Em fevereiro de 1917, quando a população de São Petersburgo saiu às ruas contra o czar, que talvez não fosse lá tão boa coisa assim também, né? Hoje se espraia por todo mundo essa questão do marxismo, que tem a ver muito com isso aí. Marxismo ligado a isso aí, o filósofo marxista, mas que contribuiu muito com a sociologia, pela qual é preciso revitalizar, ressignificar tudo isso aí. Todas as disciplinas, todas as ideias, é preciso serem adaptadas ao mundo atual. A gente nota algumas coisas, como por exemplo, a participação em meios de comunicação hoje em dia, como dessas pessoinhas a seguir. Notte, que é o chefão, poderoso chefão do Partido do Trabalhador, em uma atividade a qual é pública, e ele está em via pública, né? Acabou de sair, creio, de uma manifestação. E as pessoas, o próprio meio de comunicação que tem o seu viés, ao que se sabe, direitista, ela, como democrática, na verdade, tem em seus quadros um rapaz, entre outros, que tem o seu viés político, de esquerda. A Jovem Pan se diz de direita, né? Pelo menos o público, a considera, o público que gosta muito do Bolsonaro, gosta muito da Jovem Pan. Porém, pergunto, eu acho que é tão sério isso, tudo isso, que as pessoas não conseguem, né? O povo não consegue captar. E, apesar dos meios de comunicação, acho justo darem chance a essas pessoas se manifestarem, cabe à população, cabe à população, ao povo, consciente, não... Bom, ele pode dar lá a sua opinião como esquerdista, Mas, para você raciocinar, tendo em sua história partidos comunistas, assassinatos de mais de 100 milhões de pessoas, é justo que haja ainda essa ideia, perdurando, né? Que um rapazinho desse possa ser exatamente aquele que possa estar sendo preparado para o futuro. Porque eles não existem nunca. Notch, Tebet, Soraya, Marina, Heloísa Helena, Ciro Homens, até o Daciolo, entre outros, todos, né? E fingem que são de outra sintonia, não são... Nem dizem o que são, mas dizem apenas que não são a favor do Lula. Não são a favor da esquerda, ou nem dizem. Mas chamam o líder nas pesquisas de esquerda, né? Para os meios de comunicação também, com viés de esquerda, Eles dizem que o tal, né? O... Não posso chamar outra coisa, senão Lula. Eles dizem que... Afanou, desonesto, mente, etc, etc. Isso nas palavras dele, principalmente do Ciro, que aparece muito, né? Mas a Heloísa Helena também, como que todos estão unidos depois? Como que todos estão juntos depois? Ah, não foi o partido, mas você está apoiando, porque você não sai do partido, né? Dizem que o Brasil tem muito, né? Muito partido de esquerda. Nunca teve de direita. Tanto é que está sendo penoso esse caminhar diferenciado. Mas o povo, é o povo que decide. A grande maioria está mudando, a grande maioria está acordando. A gente complicada em todos os aspectos. Nós lutamos muito por liberdade. Inclusive a esquerda lutou muito por liberdade durante anos de ditadura militar no Brasil. E muito me espanta que em 2022 parte significativa da esquerda brasileira nomes graúdos, nomes importantes da esquerda brasileira compactuem com absurdos como o que está acontecendo com a Jovem Pan. E dá-se voz a essas pessoas que podem ser não estou dizendo que vai ser mas pela estratégia que se nota ao longo da história é claro que possam ser pessoas líderes do futuro. Você foi um grande crítico ao Lula falou ao chefe do Mensalão e tudo mais e hoje você ainda continua com apoio. Por que o PCO não busca como a direita hoje está tentando encontrar uma outra opção que não o Bolsonaro? Uma outra via. Por que o PCO junto com algum outro partido de esquerda não encontra um outro candidato que não o Lula como se fosse sei lá o que você acha dessa aproximação do Lula com o Geraldo Alckmin ali para uma possível chapa? É tudo um monte de coisa ruim, né? Não, é o seguinte Juntou tudo Juntou tudo Juntou tudo Nós construímos o nosso partido essa é a nossa prioridade A construção de um partido revolucionário não pode ser que você fique em casa ou você fica discutindo ali um livro e você espera o momento que acontece a revolução você tem que ter uma participação ativa na política E a preocupação de mais a preocupação maior é esse tipo de ideologia os seus partidos não podem continuar que tem na história como diz a introdução do Olavo de Carvalho a introdução diz tem uma história de morticínio de assassinatos pela história de fome matar as pessoas de fome de dizimar pessoas de fome de dança de fome faz desim Obrigado.